Olá pessoal, direto de Anápolis, da base aérea de Anápolis, aqui a entrega da primeira unidade do KC 390 para a Força Aérea Brasileira. Eu já conhecia a aeronave, mas foi muito boa a cerimônia, principalmente no aspecto de enfatizar a importância da ciência e tecnologia do desenvolvimento de equipamentos para o Brasil. Então, está aí, tem que visitar lá o avião, vai por dentro. Convidamos os presentes a tomar seus assentos. Qual é o limite de um ideal? Até onde os sonhos inatingíveis podem tornar-se visitas? Passado e futuro que agora se encontram na concretização da inquietude dos sonhos. Voar como um pássaro ir adiante e muito além. 1906, no campo de Bagaté, em Paris, a multidão com os olhos pintos e o coração acelerado, presenciam um treto inédito. Pela primeira vez, o objeto mais pesado do ar, Alçavô. 2019, nossos próprios olhos agora podem também se descobrir. O casete 390, que foi com um topo padrão de aeronave para o emprego militar do cenário mundial. Senhoras e senhores, a nossa frente, o casete 390, que foi com um topo padrão de aeronave para o emprego militar do cenário mundial. O casete 390, que foi com um topo padrão de aeronave para o emprego militar do cenário mundial. O casete 390, que foi com um topo padrão de aeronave para o emprego militar do cenário mundial. E aí pessoal, beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Se é a favor, contra, deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais pessoal.